oi 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 gente tudo bem com vocês porque eu estou muito bem meu eu acordei cedo hoje eu acho que era umas 8 da manhã aí eu fui tomei banho lavei meu cabelo né depois eu só passei um secador ficou desse jeito aí vocês podem ver né tô aqui deitada na cama no maior frio porque eu tô morrendo de frio acabei cochilando e já são uma e pouco da tarde e a ruiva quando eu acordei ela não tava aqui acordei quase agora na verdade ela não tá aqui ela deve tá lá na cozinha e hoje vocês vão acompanhar um pouco o que que eu faço à tarde e eu tô com uma loucura na cabeça e aprontar né eu vou fazer um negócio hoje que provavelmente vocês já viram o que que eu vou fazer sobre o meu cabelo espero que mano vocês gostem porque vocês vão me acompanhar e eu não vou em cabeleireiro nenhum esse é o ponto não vou em cabeleireiro eu não vou sair daqui eu vou fazer a cagada sozinha então acompanha nossa mano o quarto tá uma bagunça velho olhem a situação estão vendo duas cobertas aqui ó porque eu e a ruiva a gente sente muito frio de noite mano é muito frio a gente dorme de conchinha assim sabe mas é muito frio aqui bom vamos levantar eu tô com um short aqui ó de assim a coisa mais linda já apareci com ele aqui algumas vezes no canal fui e vamos lá né gente pegar a ruiva de surpresa mano aqui ó é o estendedor de toalhas só como vocês podem ver entendeu amor Oi menina bom dia boa tarde já se é louco tô acordei gravando já é uma e pouco da tarde eu acordo linda por que que quando eu acordei você não tava lá pensei que você tinha cochilado comigo não vou me fazer as coisas que eu preciso fazer não tô com certeza sucrilhos de manhã deu bom nossa eu comi três negócio de sucrilhos né eu comei quase a caixa inteira de sucrilhos tem noção que exagero né vão pensar que eu sou um dragão comi só três não mas o copo era desse tamanho tá gente daí eu comi três copinhos fazer o que para nada que está falando por eles lá que tá ouvindo você falar sobre cabelo nada vou pintar de vermelho sério tô zoando como é que eles estão fazendo de bom aí eu tô falando nossa nossa que prendada né gente ó se for para casar namorar com alguém namore que case com uma pessoa que dê comida na sua boca faça almoço para você quando você quer água na madrugada a pessoa vai lá e leva aí ó ela faz isso eu vou começar a não fazer mais isso aí eu quero ver ai essa taça nossa meu olha que maravilhosa nossa gente tá tão feliz linda né a Larissa comprou um negocinho para mim que negocinho que eu amo olha esse negócio aqui nossa verdade você tem aí na casa de vocês a melhor coisa para fazer comida você coloca o óleo aqui aí você puxa aqui ó é muito bom muito bom prático né a gente tinha um tipo eu comprei um que ele é de madeira porém minha mãe falou que assim minha mãe falou que se ficar tá colocando muita água aqui gente a madeira coisa é a madeira coisa não entendi muito bem também mas enfim não a gente tava no shopping né aí eu Larissa do céu para tudo apaga a luz apaga a luz apaga a luz que dia lindo meu deus que tarde maravilhosa entendeu bom bom dia gatos good morning quer dizer já é boa tarde né meus amor nossa que dia maravilhoso olha isso bela tarde em bela tarde eu adoro a visão daqui muito boa gente agora vamos lá que eu vou cortar o cabelo eu não sei se eu vou deixar o cabelo curto mas eu vou cortar o cabelo hoje entendeu tá louca você vai ver o que eu vou fazer cai quero mudar entendeu hoje eu acordei querendo mudar entendeu e é isso aí quero mudar mas antes meus amores eu quero aqui falar com vocês sobre receber uma renda extra em uma plataforma que eu encontrei de investimentos online chamada de nome aonde os ganhos podem ser de até 90% do seu valor investido e se você e agora no link que está na minha descrição e baixar você irá receber 4 mil reais na conta demo para treinamento e o valor mínimo é de 40 reais depositando esse valor você terá 80 reais o valor é dobrado no primeiro depósito vejam como é simples vou aqui pegar o celular né porque eu já tava aqui na minha conta real qual como vocês podem ver é um gráfico que sobe e desce é muito fácil meu ai meu deus a uuuh ganhei 732 agora tô com 121 e 72 centavos nossa gente muito suficiente baixem já lembrando que tem riscos de perda eu não vou sair daqui enquanto eu não ganhar de novo baixo cliquei vai de novo mano vocês viram né gente como é muito top bora então baixar binomo o saque é de 24 horas precisa ser maior de 18 anos agora bora fazer a cagada mano tem tens aqui dentro olha isso meu deus do céu gente vocês não vão acreditar mas essa tesoura que eu vou cortar o cabelo tá vendo a cagada gente só olha o cabelo dela ó antes de ela fazer qualquer bosta é olha o tamanho o tamanho antes de ela fazer qualquer coisa entendeu olha minha franja também vai aqui é porque ela vai ser o cabelo chanel né que tu tá vendo quer você vai gostar não eu amo seu cabelo não você acabou de dar uma sugestão chanel não acho que não larissa olha não larissa não ó gente vamos lá então larissa não não você tá pensando que eu vou eu tô falando sério eu vou cortar um larissa olha o tamanho do pedaço vamos vai cortar cabelo então você não tem noção das coisas tô brincando só vou dar uma paradinha na franja eu tô vendo a parada que você deu ali também gente olha a minha franja como tá um bagaço vocês Eu sempre cortei minha frente em casa Olha o jeito que eu sempre cortei Vou mostrar aqui pra vocês O resto não é curto Esse cabelo aqui é grande Então bota pra trás Tá vendo? Tá torto Mete a tesoura Joga aqui na pia Mete a tesoura Nossa senhora Logo eu jogo pra trás do meu cabelo Toca demais Deixa eu ver a parte principal Deixa eu ver quantos dedos eu vou tirar do cabelo Isso aqui é melhor Você tá louca? Larissa, não A tesoura até caiu, a tesoura eu não quero que eu corte Eu sei que você vai cortar Você tá louca Vou cortando aos poucos Esse tanto aqui Que dor Que luxo depois pra limpar Sempre assim Que bom que você vai limpar Já se ofereceu pra limpar Nossa Larissa é louca E se ficar torta atrás? Você vai fazer como? Aí ficou Vou ter que esperar crescer Olha que dor Olha os pontinhos do meu cabelo Não é ruim, né? Gente, é que assim É só pra vocês acompanharem o que eu faço Eu faço isso Todo mês Eu dou uma parada Desse jeito assim Só vou Gente do céu Eu vou no cabelo Eu vou no cabelo Eu vou no cabelo E aqui nas pontas É outra cor Tá vendo? Meio avermelhado Dá pra enxergar aí? Dá Então Tá três cores Três cores, né? Você viu três? Tá Tá loirinho O castanho seu E um vermelho Pra vocês verem Pintei o cabelo de preto De repente do nada Meu cabelo ficou vermelho Aí eu falei Não, não vou fazer nada Vou deixar crescer mesmo Aí aos poucos sai essa ponta vermelha E é isso aí, gente Eu mesma corto minha franja Meu cabelo Bora Não tô de nada, mano Esse aí foi suspense Foi suspense Olha isso Então esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, ó Dê muito like Beijão pra vocês E até o próximo vídeo E a próxima cagada Que eu irei fazer talvez Tchau Tchau Tchau